Música Oferecimento, panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. E a gente começa falando da Assembleia que será realizada hoje à tarde pelo Sinfempe para discutir o cumprimento do decreto do Poder Executivo sobre a nova jornada de trabalho dos servidores da Prefeitura de Patos. O vice-presidente do sindicato, José Gonçalves, disse que uma paralisação pode acontecer ainda essa semana. Nós antecipamos já uma Assembleia para hoje às 17 horas no auditório da Associação Comercial onde iremos tratar especificamente das condições de trabalho, da falta de equipamento e proteção individual, da jornada de 30 horas semanais e 6 horas corridas e essas medidas através de decretos tomadas pelo gestor interno de Patos, o vereador Ivan Lacerda. Então hoje na Assembleia Geral poderemos deliberar já a paralisação aqui no município justamente contestando essa postura intransigente da gestão municipal que no dia 31 de janeiro acertou, combinou, construiu com a gente uma proposta e no entanto encerrar essa audiência logo no início de fevereiro ele tomou essa medida drástica que tem prejudicado a todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos, especialmente aos auxiliares de serviço e merendeiras que trabalham nas escolas e creches. Ele combinou em suspender o decreto, em construir uma proposta inclusive de formação de comissões por secretaria para que visitássemos os locais de trabalho e no entanto não cumpriu nada disso. Nós iniciamos esse levantamento, inclusive começamos a fazer as visitas nos locais de trabalho somente o SINFEMP, a Secretaria de Saúde e Educação não disponibilizou nenhum funcionário justamente para fazer esse trabalho com a gente, justamente o objetivo dele por trás de tudo isso era passar para a sociedade que os problemas num serviço público de Patos é culpa do servidor e com isso passar os companheiros e companheiras para trabalhar às 8 horas. Então realmente por trás de tudo isso o sentimento do gestor é de perseguir, é de praticar realmente essa perversidade para com os servidores e servidoras aqui do município de Patos. Não há essa necessidade, mas no entanto, de forma unilateral, ele chegou inclusive a gravar um vídeo, certo? Onde as pessoas que estavam ao seu lado, secretários, coordenadores, os seus subalternos, estavam as gargalhadas, ironizando dessa postura intransigente, autoritária e perversa praticada pelo gestor municipal. Hoje nós estamos vivendo um clima de verdadeiro terrorismo aqui no município de Patos, especialmente atingindo diretamente as mulheres, as mulheres que estão sendo desrespeitadas por essa gestão interina. Companheiras que estão aí doentes, idosas, que estão trabalhando como auxiliar de serviço de merendeira, já nas últimas porque não tem tempo para aposentadoria, nem tempo de serviço, nem tão pouca idade, e muitas estão realmente fazendo esse sacrifício. E agora, o que é que o gestor fez? De forma arrogante. Ele simplesmente repassou esse pessoal para trabalhar oito horas por dia. Ou seja, essas auxiliares que vinham pela manhã e voltavam ao meio-dia, que chegavam ao meio-dia, saíam às 18 horas, que chegavam às 18 horas e chegavam em casa às 22 horas, certo? Hoje estão tendo que realmente dar quatro viagens, né? Vir ao trabalho, retornar, retornar ao trabalho de novo e retornar para as suas casas. Então, um município que sequer tem um transporte coletivo. Então, realmente, é de uma maldade tamanha que não tem assim como a gente analisar a insensibilidade dessa gestão municipal, que o alvo principal, igualmente ao governo federal, o alvo principal é o servidor público do quadro efetivo do município de Patos. Olha, nós estamos resistindo a essa mudança de forma unilateral praticada pelo gestor municipal. Muitos companheiros e companheiras ainda estão nas escolas trabalhando às seis horas corridas, de seis às doze, de doze às dezoito e de dezoito às vinte e duas horas. E a nossa orientação, inclusive, é que qualquer transferência de servidor seja, acima de tudo, documentado verbalmente, diretor de creche ou de escola de qualquer local. Olha, você vai trabalhar tantas horas, não aceita, tem que ser documentado, especialmente em relação às transferências que nós estamos realmente tomando conhecimento. Transferência de um servidor, inclusive, de uma secretaria para outra. Tem que estar tudo documentado e, realmente, tem que ser de comum acordo com o servidor, porque nós vamos também tomar as medidas jurídicas cabíveis. Pois é, e os servidores da rede municipal de ensino aqui de Patos ainda não receberam o pagamento do terço de férias e temem ficar sem o reajuste de doze vírgula oitenta e quatro por cento. É o que diz o sindicato. O prefeito, o interino de Patos, Ivanos Lacerda, não pagou ainda um terço de férias aos professores. Inclusive, todos os companheiros e companheiras gozaram férias no meio de janeiro. O lógico era justamente esse pagamento ter saído no meio de janeiro. No entanto, ficou essa promessa de se pagar agora no meio de fevereiro, mas nós não acreditamos. Até porque o prefeito diz uma coisa, mas não cumpre. E a nossa preocupação geral está justamente, além de não pagar um terço de férias agora em fevereiro, também ele não implantar os doze vírgula oitenta e quatro por cento, que é o reajuste do piso nacional dos profissionais de magistério, de acordo com a lei onze mil sete três oito barra dois mil e nove. Então, com isso, poderá trazer enormes prejuízos aqui para os profissionais de magistério. Aqui em Passo, nós temos uma tabela salarial que vem sendo reajustada de acordo com o índice divulgado, o custo aluno anualmente pelo MEC, e no entanto, essa tabela nossa, ela diferencia de outros municípios. É uma tabela que traz o salário base, que traz o quinquênio, que traz a docência. Então, são valores separados, mas nós já ouvimos aí alguns comentários em dizer que os professores de paz já recebem o piso nacional, inclusive alguns dizendo que recebem acima do piso. E pode ser em cima dessa questão que ele não queira implantar os doze vírgula oitenta e quatro por cento. Nós estamos denunciando essa situação e, ao mesmo tempo, alertando a todos os profissionais de magistério público municipal para que realmente fiquem atentos, porque qualquer iniciativa da gestão em não implantar os doze vírgula oitenta e quatro por cento, como também não pagar um texto de férias, imediatamente nós vamos convocar uma assembleia geral com todos os profissionais de magistério, professores e demais profissionais para justamente deliberarmos aqui a paralisação e até greve no município. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma que um reajuste que venha do governo federal todos os anos não seja implantado integralmente. E vale salientar que esse reajuste deve ser retroativo a 1º de janeiro. Além disso, ele deve prevalecer aí para atender, além dos professores que estão na ativa, também os professores aposentados e pensionistas que recebem pelo patos prévio. Então, é um reajuste que deve atingir ativos e aposentados. E uma outra preocupação nossa é em relação ao patos prévio. O patos prévio que tem que mandar os projetos de lei para a Câmara para assegurar esse reajuste salarial e também os 4,48% para aqueles aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo, que também é um percentual que é divulgado todos os anos pelo governo federal. Então, a nossa preocupação é justamente essa e queremos já aqui alertar todos os servidores e servidoras, os profissionais de magistério público municipal, para ver essa questão de um texto de peras, como também o pagamento dos 12,84%. E isso tem que ser enviado imediatamente, porque depois do dia 3 de abril, devido a ser ano eleitoral, nenhum gestor poderá enviar para a Câmara projetos que favoreçam os servidores municipais. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h.